Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras com brinquedos diferentes e estranhos. Então galera, o brinquedo de hoje é uma coisa super legal e diferente que eu nunca tinha visto. É a mão pegajosa que gruda em tudo, o brinquedo da mão pegajosa que gruda em tudo. Aqui ó, fala que é os dedos pegajosos e é uma mão super grudenta que tipo você pode usar pra grudar em tudo. Você joga assim, ela tem tipo uma, ela é bem longa, tipo um elástico assim, você vai usando pra pegar várias coisas. Fala aqui, alcança muito longe. Vamos ver quanto que essa mão vai alcançar. Eu trouxe duas mãos pra gente ver como é que vai funcionar. Então a gente vai utilizar em várias coisas pra ver se ela gruda, tipo a gente vai usar vários objetos, a gente vai tentar na parede. Vamos ver, vamos ver várias coisas com essa mão super pegajosa. Então galera, se vocês estão curiosos pra conhecer esse brinquedo da mão pegajosa, deixa logo o likezão que é muito importante se vocês gostam de brinquedos estranhos e tal. Deixa logo o likezão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram que é o primeiro link da descrição aí, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui a primeira mão pegajosa, vamos lá. Vamos abrir aqui, nossa mão pegajosa, dedos pegajosos, alcança muito longe, alcança e pegue quase tudo com esses dedos pegajosos. Quase tudo, não tudo, né? Mas a gente vai, tudo que a gente tentar, vamos ver se vai dar certo, vamos lá. Abrindo aqui a mão pegajosa, galera, vamos lá, vamos ver como é que funciona. É tipo uma geleca, sei lá, olha isso galera. Olha como é que ela é, nossa galera, olha isso galera, olha o material dessa mão. Acabei de tirar aqui, vamos lá, vamos tirar aqui. Nossa, olha como é que é isso. Ela é muito grudenta, é tipo uma geleca mesmo, ó. Aí vai tirando assim aos poucos, olha isso. Nossa, galera, olha isso. Olha como é que ela é. Aqui ó, é uma mão. É tipo você coloca seu dedo aqui, na ponta, no caso na ponta aqui. Tipo fica como um anel, aí você vai jogando aonde você quer. Vou testar aqui nessa, nessa, nessa mesa aqui, vamos lá. Galera, bora testar agora aqui pra ver se gruda mesmo na mesa, vamos lá. Vamos fazer um teste, com a nossa mão super pegajosa. Vai lá, um, dois, três e... Vai! Olha isso. Vou jogar de novo. Um, dois, três e... Olha galera, gruda mesmo. Imagina, se tiver qualquer coisa aqui, você pode pegar, ó. Olha assim. É porque é muito longo, galera, alcança muito longe. Então eu vou tentar pegar lá na ponta da mesa. Vamos ver, um, dois, três e... Uh, olha isso. Volte! Volte! Oxi, grudou, tá grudando. Galera, primeiro eu vou testar sem nada e depois os objetos a gente vai trazer. Bora lá? Mais uma vez pra gente fazer o teste pra eu ficar pró, pra eu aprender. Vamos lá? De novo. Um, dois, três e... Uou! Olha isso, galera. Gruda lá e volta. Volta lá, volta, volta. Olha isso, galera. É muito, é muito longo, ó. É tipo uma teia de aranha. Uou! Muito bom, galera. Já testamos. Agora nós iremos ver se ela consegue pegar alguns objetos aqui, beleza? Já volto. Então, galera, o primeiro desafio aqui da nossa mão pegajosa é tentar pegar todos esses balões aqui dessa mesa. Será que a gente vai conseguir, galera? Será que essa mão aí é pegajosa o suficiente pra eu pegar os balões? Olha a nossa mão aqui, vamos lá. Vamos testar. Primeiramente, um, dois, três e... Vai! Nossa, olha isso. Já pegou dois de uma vez, ó. Nossa, galera, olha isso. Pegou os dois de uma vez. Nossa, é muito rápido. Já peguei dois. Olha isso. Ela grudou aqui. Grudou aqui nessa mão, ó. Nossa, olha isso. Grudou aqui. Vamos lá. Deixa eu des... Ó, vai desgrudando assim, ó. Opa, grudou muito. Certo, vamos lá. Vamos testar mais um. Vamos lá. Vamos testar nesse bem daqui de perto. Vai. Ó. Peguei. Muito prático. E gruda mesmo, galera. Pega tudo. Essa mão é demais. Eu tô com... Ah, eu tô com preguiça de pegar aquele balão ali. Vamos lá, bora pegar. Vai lá, dois, três e... Nossa. Peguei. Vamos lá. Pra aquele último ali, vamos lá. Deixa eu pegar o outro ali. Vamos lá. Só tirar aqui. Desgrudou. Ativa os dedos. Ajeita os dedos. E... Peraí, calma. Deixa eu desgrudar aqui os dedos. Vamos lá. Vamos lá. Agora, aquele lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Jogado lá. Opa, calma. Agora, acima. Quero pegar aquele balão ali. Vamos lá. Olha isso. Olha aqui. Prático, galera. Muito prático. Muito legal. Bora agora pro próximo desafio. Então, galera. Se vocês estão assistindo até aqui e não pularam nenhuma etapa, comenta assim. Mão pegajosa. Se você comentar, é porque você tá assistindo tudo. Então, bora lá pro próximo desafio. Eu já volto. Segundo desafio aqui. Estamos com uma mini piscina de bolinhas. Estou aqui com a mão pegajosa. E agora nós vamos colocar dois minutos no timer pra ver quantas bolinhas eu consigo pegar em dois minutos. Beleza? Pode ativar o timer aí. Vamos lá. Vai. Vai lá. Dois, três e... Vai. Uma. Opa. Vai, vai. Opa. Duas. Vai. Vai. Calma. Muita paciência. Tem que ser paciente. Pera. Três. Pegar assim, ó. Devagar. Três. Até agora. Três, né? Bora. Bora. Vai, irmão. Vai, irmão. Desgruda aqui porque você está... Tem que mostrar seus dedos pra poder pegar. Bora. Falta quantos minutos ainda? Falta um minuto. Bora. Três. Vai, vai. Nossa, velho. Não sei nem qual que eu pego. Vou... Será que nem assim eu pego? Vai. Vem. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Vai. Sete. Não, eu peguei duas de uma vez. Sete, oito. Pelo menos chegar a dez. Vai. Será que eu consigo pegar dez pelo menos? Calma. Nove. Dez. Dez. Onze. Peguei onze, galera. Consegui pegar onze bolinhas em dois minutos. Deu trabalho, apesar... É porque tem hora que a gente não sabe nem qual que a gente vai pegar. Mas deu certo. E agora vamos para o próximo desafio. Já volto. Galera, terceiro e último desafio. Nós estamos aqui com nossos bonecos que escalam parede. E nós vamos jogar na parede. Vamos ver se a gente consegue pegar com a mão pegajosa. Beleza? Primeiro vai ser isso aqui. Bora lá, Luiz. Joguei. Vamos lá. Se agora eu vou conseguir pegar ele com a mão pegajosa. Vamos lá. Aqui está a mão pegajosa. Vai lá, mão pegajosa. Pega ele. Pega. Tira ele daí. Nossa. Lá vai, agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Antes que ele se mova. Pega. Opa. Eu tenho que mirar nele. Pera. Calma. Que ele está ali parado. Aproveita que ele está parado. Quase. Nossa, ele está se mexendo. Já vai cair. Pera aí. Peguei. Galera, agora eu vou colocar esse daqui. E a gente vai pegar ele com a mão pegajosa. Beleza? Vamos lá. Deixa ele aqui. Vai. Opa. Opa. Vai. Vai. Bora. Quase. Peguei. Peguei. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou.